Uma das perguntas que eu mais recebo é, será que eu dei trade? Ele pode ser minha renda principal? Posso trocar de profissão? Eu recebo isso rotineiramente, quase todos os dias eu tenho uma pergunta semelhante a essa. Eu vou puxar e te responder através da minha vida. Em 2013 para 2014, eu tinha descoberto, após alguns anos, tentando meu operacional. A maneira que eu operasse o mercado de modo confortável, e que eu conseguisse chegar ao final do mês e eu tivesse consistência. O que é isso? Ganhar, perder, ganhar, ganhar, perder, mas no final eu tivesse o meu salário. E pensando na oportunidade de operar sozinho, com mais tempo, o que eu fiz? Eu pedi exoneração do meu cargo público. Olha só que loucura. Pois é, mas naquela época, o que eu ganhava já empatava com minhas operações em bolsa e às vezes me prejudicava operar mercado. Aí o que eu fiz? Pedi exoneração. Nem pedi a tal da licença que eu poderia dois anos remunerado. Eu falei, ah, quer saber? Vou embora. Foi uma das melhores decisões da minha vida. A partir de então, entrei num conforto psicológico muito grande. Terminei outro negócio que eu tinha e passei a somente fazer as minhas operações em bolsa. E hoje eu tô aqui falando pra você, após longos 10 anos já se passaram, na melhor decisão da minha vida, que foi basicamente viver das minhas operações de day trade. Vivido as minhas operações de day trade única, exclusivamente, até meados de 2018, que eu decidi empreender nesse meio. Por exemplo, eu tô falando contigo aqui e basicamente eu tô empreendendo nesse meio, que eu tô ali fornecendo o meu conteúdo pras pessoas. Eu que sou um expert em consistência de ganhos aqui nesse mercado de day trade. Então, através da minha vida, através das decisões que eu tomei, eu posso te agregar nesse tipo de conhecimento. Olha, hoje, pra você fazer uma transição de carreira, você tem que se manter confortável diante das suas operações. Como assim? Olha, quando você sentar aqui pra fazer suas operações, você tem basicamente, não importa o que o mercado for fazer, tem que estar muito bem claro onde comprar, onde vender, qual estratégia você pode utilizar. Porque, tendo isso muito claro, você opera de uma maneira confortável. E entendendo que você precisa ser consistente aqui, onde comprar, onde vender, quando der errado, você entender tudo que surge de entraves na sua perda, isso vai te ajudar a ser consistente e, consequentemente, formar o seu salário aqui todos os meses. Esse mercado aqui é maravilhoso, desde que você seja organizado. Então, vai fazer a sua transição de carreira? Quem sabe você pode fazer como eu fiz.